PES 2020. E é de PES Draft. Falando em PES, vocês viram que a Konami anunciou que o PES 2022 já está em desenvolvimento, é o PES da nova geração. Ou seja, o PES 2021 que vai lançar em setembro é só uma atualização do PES 2020. Não teremos grandes mudanças. Só vai ser uma atualização. Não vai ser um jogo novo. Porém, o PES 2022 vai ter um novo motor gráfico. E, manos, promete. Talvez eu faça um vídeo mostrando quando eles lançarem mais informações. Porque eles só lançaram basicamente um teaser pequenininho. Então vamos esperar sair gameplay e tal pra gente analisar e eu trazer um vídeo pra vocês. Mas, confesso que me deixou bem feliz essa notícia. Mano, porque assim, o PES 2020, o PES dessa geração que a gente está atual, do Play 4, do Xbox One, jogabilidade, tipo assim, eu curto. Mas, mano, tem vários bugs e, mano, sei lá, o gráfico é muito bom. Agora, um novo motor gráfico, vamos ver. Talvez fica com uma gameplay sensacional, uma jogabilidade boa e também com um gráfico absurdo. Estou muito feliz com essa notícia. E vamos pro PES Draft de hoje. Qual é do PES Draft de hoje? É o PES Draft dos campeones. Os times que foram campeões depois da quarentena. Não que a quarentena já acabou, né? Vocês sabem, vocês entenderam. Porém, o Liverpool foi campeão. O Campeonato Inglês voltou e o Liverpool foi campeão. Então eu vou pegar aqui o uniforme do seu Liverpool. Outro time que foi campeão, na verdade, ele foi até campeão antes de voltar aos campeonatos. Porque não voltou. O Campeonato Francês foi cancelado e o PSG foi considerado campeão. Então a CPU vai ter o uniforme do PSG. Então aqui, de um lado, teremos Liverpool. E qual é o próximo time que eu vou botar aqui que foi campeão? Vai, vai. É fácil, tá fácil. Ele mesmo, mano. O Flamengo acabou de ser campeão do Campeonato Carioca. Inclusive, parabéns aos torcedores flamenguistas. Então vamos juntar Flamengo e Liverpool. Vamos fazer aquele rebuliço aqui e juntar os jogadores dos dois times. Do outro lado, vamos botar PSG e Bayern de Munique. Mano, três rodadas de troca. E prepara que vai rolar o Furduncio. Aquele Furduncio mesmo que o Felipe Neto fala. Vamos lá, vamos ver. Lincoln já apareceu. Já não curti. Thiago Maia, Diego Ribas, Rafinha, Felipe Luiz, Gerson, Arnold. Pô, não apareceu o Gabigol, mano. Mas tudo bem. Teremos Mané, Fabinho e Bruno Henrique. Caraca, moleque. Gostei. O problema é que são dois pontos esquerdas. Do outro lado, vai ter quem? Miller, Lewandowski e o tal do Gnabry. Da hora. Bom, vocês já sabem como funciona o Pass Draft, né, mano? Eu tenho que defender e atacar os jogadores deles. Vamos tentar atacar, eu acho, o Lewandowski. Eu não tenho centroavante aqui de ofício bom. Eu tô vendo agora o meu time ali na direita. Inclusive, eu vou tirar minha facecam pra vocês. Vamos assim por enquanto. Vamos lá, vamos pra cima do Lewandowski. Ousado, hein? Ousadia e alegria. Vamos defender o Mané, que é o nosso melhor jogador. E vamos descartar o Clayton. Não sei quem é. Adeus, Clayton. Espero que você vá embora. Jogadores confirmados. Vamos que vamos. Primeira troca. Gerson. Ah, mentira. Tomei. Não. Os caras levaram o Gerson. Mano. E me mandaram. Chorei. Tudo bem, tudo bem. Vamos lá. Cara, agora é questão de honra. Eu vou pegar esse Lewandowski pra mim, mano. Eu vou pegar esse Lewandowski pra mim. E vou continuar defendendo o nosso amigo Sadi Mané. Pô, Fabinho e Gerson vai ficar meio campo de seleção, maluco. Vai lá. Vou mandar agora o Lewis aqui, velho. Foi. Segunda rodada confirmada. Tami. Pera aí. Vocês têm que ver minha cara. Tami CPU safada. E agora terceira e última rodada. Conseguimos o Leva. Cara, sinceramente, eu acho que eu vou pra cima do Di Maria. Ou melhor, talvez pegar aqui, manos, o nosso queridíssimo Chave Martins. Porque daí a gente faz o Fabinho e o Chave Martins. Ele tem um verão muito alto aqui nesse PES, hein? Você tá maluco, mano? Ou eu vou no Gerson de volta. Eu acho que eles não vão defender o Gerson, tá? Vamos agora defender o Lewandowski. Porque se eu perder o Mané, não que eu quero. Mas eu tenho o Bruno Henrique na ponta esquerda. Então, tá de boas. E vamos mandar embora o Williams. O Lincoln. Vamos mandar o Lincoln embora. Vai. Quem foi? Quem foi? Eles foram no Léo Pereira. E eu peguei o Gerson de volta. Beleza. Trocas efetuadas. Vamos arrumar o time. Ó, Lewandowski já tá preparado. Vem Bruno Henrique. E Mané vai na ponta direita. Eu até vou botar o Mané na ponta esquerda. Mas olha só. Eu acho que é melhor deixar na ponta direita mesmo. E a gente aproveita o Bruno Henrique na ponta esquerda. O Thiago Maia. A gente vai dar uma recuadinha nele. E vamos deixar o Gerson e o Chamberlain mais livre. Felipe Luiz. Matip. Tem o Fabinho. Calma. E o Arnold. Eu não tenho nenhum zagueiro reserva. Eu tenho o Clayton. Ai, me ferrei. O Clayton ficou... Ai, não. Eu fiquei sem zagueiro. Então, vamos ter que improvisar com o Fabinho na zaga mesmo. Opa, pera aí. E é isso. Thiago Maia vai de volante. Arnold e Felipe Luiz. Esse é o nosso time. Temos reserva. Temos Everton Ribeiro aqui ainda, mano. Que isso. Dá até pra dar vontade de botar o Everton Ribeiro aqui. Mas vamos de Chamberlain, velho. O time da CPU tá aí. Vocês estão vendo o Miller Coutinho de magia. Mano, o time brabíssimo, velho. Galera, vamos com esses uniformes mesmo. E bora pro jogo. Oi, muito boa noite. Pra você ligado na Globo, no Anfield, em Liverpool. A cidade de Liverpool fica a 350 quilômetros de Londres. É uma cidade já dos anos de 1200. E vocês imaginam o apertório da banda que tava tocando lá. É verdade. É a cidade do Paul McCartney, do John Lennon, do George Harrison, do Lingo Starr. É a cidade dos Beatles. Vai começar o jogo. E vamos lá. Começou a partida. Vamos jogar nessa câmera aqui, mano. Só pra dar uma modificada mesmo. Bem que tá longe, né? Ah, vamos e vamos. Vai. É Liverpool e Flamengo juntos, mano. Você tá maluco. Ó. Lá vem Liverpool e Flamengo. É o pass-draft dos campeões, mano. Não esqueça de deixar o like pra ajudar. Fortalece muito, mano. Lewandowski. Tocou. O time vai tocando a bola. Tem o Bruno Henrique. Bruno Henrique. Tapinha por cima. Felipe Luiz. Boa. Chegou como. Ó o Bruno Henrique. Girou. Bateu. Que isso. É gol da fera Bruno Henrique, mano. Ele marca. Boa recuperação do Matip aqui, hein. Olha só. Vamos ver de novo nesse ângulo aqui, mano. O Matip chegou e fez a falta. O juiz não deu nada. Então, jogo que segue. Depois ele tocou. O Bruno Henrique dominou bonito. Olha toda a categoria do Bruno Henrique. E bateu firme, mano. De esquerda. O goleirão não tava esperando. É o Navas do gol. Bruno Henrique é o nome da emoção. Pra fazer o primeiro aqui pra Liverpool e Flamengo, né. Que isso. Matip já roubou. Lá vem Arnold. Tentou na frente. Bolão pro Mané. Que isso. Lá vai Mané. Invadiu a área. Mané. Tentou a finta. Descanteio, hein. Arnold na bola. Cruzamento. Pra fora, Gerson. Quase, hein. Mandou bem. Na verdade foi o descanteio, mano. Arnold faz o cruzamento. Que isso. Tá vivo ainda. Opa. Opa, seu juiz. Tá valendo tudo. Bruno Henrique. Voltou pra ele. Foi pra cima aqui da marcação. Acabou perdendo. Bruno Henrique. Reincuperou. Tocou no Lewandowski. Se manda Lewandowski. Tapinha. Que golaço. Meu Deus do céu. Lewandowski. Lewandowski. Meu Deus do céu. O que que foi isso, meus amigos? Vai, Kleber Machado. Faz a festa. Mano. O time errou na saída de bola. E aí, também gol do artilheiro. Esse sabe o que faz, né, mano? E boa bola também do Bruno Henrique. Que fez um gol. Agora dá uma assistência. Olha lá. Olha como... Mano. 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 Pela... Que tapa foi esse, mano? Um golaço. 2x0, mano. Agora não é mais o Neon Flasco, não. É o Neon Livre pro Flamengo, mano. Que isso, velho. Tá dando muito certo. Lá vem ele. Bruno Henrique. Vai tentar fazer o passo no... Mané. Manézinho. Manézinho. Conseguiu voltar a bola. Gerson. Bolão pro Arnold. Faz o cruzamento. Vai fechar o Mané. Tá na área ainda. Meu Deus. Quase em golaço. Descantei. Lá vem o Arnold. Ele cobra bem. Bola voltou pra ele. Ajeitou no Felipe Luiz. Thiago Maia. Gerson. Bola foi um pouco forte. O Gerson bate bem. Apertei o botão errado. Chorei. Bruno Henrique recebe. Com liberdade. Toca no Mané. Mané. Tentou o chute. Que defesa, velho. Tem um Gerson atrás. Gerson. Levou pra esquerda. Não deu. Vamos ver. Caraca. O time tá muito raçudo, mano. Mané. Quase esqueceu da bola. Gira ali como dá. Marcador aí em cima. Olha como tá ofensivo o time. Bolão. Faz o cruzamento. Ai. Chegou perigosamente. Tá impedido. Ia ser uma... Mano. Um pezinho na frente ali. Que defesa do goleiro também. Arnold. Manézinho. Tocou pro... O Lewandowski. Tá valendo tudo. O Lewandowski de novo por cima. Se fazer, ele vai ser mito. Meu Deus. Não dá, mano. O que é isso, cara? O que esse cara finaliza não tá no papel. Se dá espaço, ele mete por cima. O absurdo. O absurdo. Olha lá. O passe do mané não foi tão bom, mas deu certo. E aí, Tami. De novo, meu goleiro. Vai ficar saindo. Vai tomar gol direto acima. Vai ficar saindo e vai ficar tomando. Na verdade, o passe foi perfeito, né? E aí, o Lewandowski também faz o que sabe de melhor. Inclusive, o Lewandowski pode ser que ganhe a bola de ouro essa temporada, hein, mano? Na vida é real. Pode ser. Vai depender aí do Bayern de Munique na Liga dos Campeões. Mas ele tá fazendo uma temporada absurda. Ó quem tá entrando. Everton Miteiro. Tá saindo o Chamberlain e tá entrando o Everton Miteiro. Só vamos. Ó o Everton Ribeiro. Gira. Boa bola. Everton Ribeiro e Felipe Luiz. Jogadaça. Felipe Luiz tentou. Deu ruim demais. Cara, que isso, mano. Os caras tão jogando com uma raça que eu não tô entendendo. Everton Ribeiro. Vai tentar de fora da área. Que isso. Ele meteu a folha seca, mano. Movimento de folha seca. Vou até ver esse replay, ó. Bruno Henrique ajeitou. Olha lá. Salamento sadia, Tami. Ih, que bolão. De Maria e Felipe. Que isso. Vai ganhar ainda. Pegou o Karius. E é pênalti. Eu acho que eu fiz pênalti sem querer. É pênalti, amigos. Foi ali, ó. Já tinha ido. Só que sem... Cara, não foi o que fiz o pênalti, não. Tava com uma tip. O Felipe Luiz derrubou sozinho. Tá maluco? Bom, enfim. Vamos mostrar que o Karius tá bem. De Maria e Karius bateu. O que que eu falei? Karius salva, moleque. Respeita o Karius, mano. Quando tudo dá certo, não tem jeito, mano. Descantei. Putz vai adversário. Tira. Meu Deus. Fabinho. Foi driblado. Boa. Contra-ataque com ele. Bruno Henrique. Ganhou do Kimmich. Na velocidade. Que isso. Que arrancada é essa? Lá vai, Bruno Henrique. Se manda. Tocou atrás. Não deu. E acabou. Vencemos na junção livre com o Flamengo. Contra PSG e Bahia de Munique, mano. Aí. O pass-draft dos campeões. Pós-quarentena. Que não acabou ainda mais. Enfim. O futebol tá voltando devagarinho. Bom, galera. Esse foi o pass-draft de hoje. Fazia tempo que eu não fazia, né? Vocês estavam pedindo direto. Espero que vocês tenham curtido. Deixa aquele likezinho pra fortalecer. Tamo junto. Valeu. E até o próximo vídeo.